Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre IBGE, a informalidade atingiu 29,8 milhões de pessoas na primeira semana de junho. Pois é, a informalidade cresceu novamente. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá, Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Eu sou o Alexandre Novaes, daqui de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Eu gostaria de falar para você que o seu canal tem contribuído muito com o meu desenvolvimento financeiro e pude receber algumas dicas suas e adquirir alguns cartões a qual eu vinha desejando muito, que nem a minha linha de cartões Amex. Muito obrigado, Leandro, obrigado pelo seu apoio. Gente, não é de hoje que estamos fazendo vídeos mostrando aí referente à situação do auxílio emergencial, do Bolsa Família, do FGTS e outros mais. Uns pequenos quadros que temos no canal referente a este assunto, onde também podemos falar aqui agora sobre a situação aí da informalidade crescendo no Brasil, chegando a quase 30 milhões de pessoas informais. Isso devido à situação que vem acontecendo também, a situação da Covid-19, o coronavírus, onde milhares de pessoas estão ficando desempregadas, ou para não passar fome ou coisas assim, a pessoa entra na informalidade, começa a trabalhar por conta própria e coisas afins. Vamos à nota do IBGE, então. A taxa de informalidade subiu de 34,5% na última semana de maio para 35,6% na primeira semana de junho, com mais de 692 mil pessoas nessa condição. O total de informais, que chegou a 29,9 milhões no início de maio, caiu ao longo do mês e voltou a subir na primeira semana de junho, somando 29,8 milhões de pessoas. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Covid-19, divulgada hoje pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O levantamento, feito com o apoio do Ministério da Saúde, é uma versão do PNAD, continua que busca identificar os impactos do coronavírus no mercado de trabalho. O IBGE também estimou que na primeira semana de junho, 170 milhões de pessoas estavam em idade para trabalhar, mas somente 83,7 milhões estavam ocupadas. Na comparação com a última semana de maio, esses números permanecem estáveis, e apontam que menos da metade, 49,3%, estavam trabalhando no início desse mês. Além disso, caiu de 14,5 milhões para 13,5 milhões o número de pessoas ocupadas que estavam temporariamente afastadas do trabalho, em quarentena ou férias coletivas, devido ao isolamento social, e isso representa 16,1% total de empregados do país. Na primeira semana de junho, 8,9 milhões trabalhavam de forma remota, o que representa 13,2% da população ocupada e não afastada do trabalho em virtude da pandemia. Na primeira semana de maio, esse número era 8,5 milhões de trabalhadores, na última de 8,8 milhões. Já os desempregados que gostariam de trabalhar, mas não procuraram emprego por causa da pandemia, ou por falta de vaga no local onde vivem, ficaram em 17,9 milhões de pessoas, número relativamente estável, na comparação com o fim de maio. Esse grupo corresponde a 66,8% das pessoas não ocupadas, que não buscam por trabalho e gostariam de trabalhar. Vamos ao gráfico, então. Ocupados, afastados devido à distância social, maio de 2020. Trabalhador doméstico sem carteira assinada, 33,6%. Empregado do setor público sem carteira assinada, 29,8%. Empregado do setor privado sem carteira assinada, 22,9%. Conta própria, 22,5%. Militar e servidor estatutário, 19,6%. Empregado do setor público com carteira assinada, 16,9%. Trabalhador doméstico com carteira assinada, 16,6%. Empregado do setor privado com carteira assinada, 13,4%. Empregador, 11,2%. Fonte PNAD COVID-19. A nota é grande. Vou deixar a matéria para vocês aqui embaixo do vídeo. Vocês podem ler a matéria na íntegra, que vai ficar aqui embaixo do vídeo para vocês também, caso queira, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso quadro. As rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Transcrição e Legendas Pedro Negri